Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Mais uma vez, a sanga das charqueadas registrou uma mancha preta que mudou a coloração da água. A causa ainda desconhecida levanta muitas dúvidas. Em entrevista à secretária de meio ambiente, Veridiana Rodel, falou sobre a identificação de um possível poluidor que foi notificado e multado pela Prefeitura de Itapes. A gente está investigando isso, infelizmente, já faz algum tempo, que está acontecendo esse fato, desde o ano passado. A gente tem investigado a respeito, inclusive abrimos um processo administrativo lá dentro da Prefeitura pela Secretaria do Meio Ambiente para apurar o que está acontecendo, porque isso é uma infração ambiental e um crime ambiental. Isso também está sendo apurado pelo Ministério Público. A gente já tem feito investigações juntamente com a Patran, no percurso da sanga, para identificar a possível fonte poluidora, mas a gente já achou vários indícios, já notificamos e multamos algumas suspeitas, mas até agora, de fato, não temos prova concreta da origem, mas a gente segue investigando. E que tipo de investidos vocês tiveram na sanga? Vocês percorreram de barco? Sim, não chegamos a percorrer de barco, a gente percorreu juntamente com a Patran a campo, e a gente começou um pouco antes da contaminação, e a gente foi seguindo e fizemos várias coletas de análises de água. Toda vez que acontecia esse evento, a gente coletava amostras, encaminhava para o laboratório para identificar os possíveis contaminantes, a fim de verificar qual é a atividade que está sendo realizada, que está sendo feita. E esses resultados, já tem algum desses resultados? Sim, nós já temos, mas só pelos resultados a gente não conseguiu identificar por completo a contaminação. Mas a gente está seguindo e investigando, o Ministério Público está investigando a parte criminal juntamente conosco, e a gente não vai sossegar até achar, porque isso aí é um fato que não deve acontecer. Para qualquer lançamento em rios, lagoas, tem que ter uma autorização da FEPAM, ou do município, do órgão ambiental municipal, dependendo da atividade. Então, isso que está acontecendo é realmente um crime. Então, a gente precisa solucionar esse problema aí, porque a gente não pode deixar a nossa sangra mais contaminada do que ela já é. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti